A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário, lançou na manhã de hoje, quarta-feira, às 7 horas, a Operação Padroeira do Brasil 2023, que terá como objetivo intensificar durante as 24 horas do dia as fiscalizações nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade da Polícia Militar. A operação contará com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, o DR, do DENIT e de outros órgãos, e seguirá até o próximo domingo, na verdade, até a próxima segunda-feira, dia 16. A Operação Padroeira do Brasil 2023 será realizada em mais de 100 pontos em todo o Estado, com foco no combate ao uso e tráfico de drogas e na lei seca. Serão empregados aproximadamente 1.200 militares em locais estratégicos. Também serão utilizados bafômetros, radares e drones e realizadas blitz preventivas, com dicas de prevenção aos acidentes de trânsito. O soldado Nilson deixa uma mensagem para nós. Dando isso, a Operação Padroeira do Brasil 2023, com o intuito de prevenir acidentes e reprimir o crime nas rodovias mineiras. Nesse feriado, cuide sempre do sistema de iluminação do seu veículo e confira o funcionamento dos faróis. Polícia Militar Rodoviária, Rãs da Guarda e São Paulo.